Número 1 Você está pronto? Você está pronto? Nós vamos construir uma grande piscina along the southern border Se você fosse hoje o presidente da Marquise você fecharia a conversa de falar? Com a menor dúvida, deve agora no mesmo dia Não funciona E fazendo o trabalho que o regime militar não fez Matando 30 mil Começando com o FHC Não deixar pra fora não Seguiremos fuzilando Mientras seja necessário Marquise Presidente É a vereduela que quer Boa noite povo Que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez Apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá Baianá, baianá